Música Estamos aqui no bairro Alto Limoeiro, onde será construído o Residencial Vitória, o mais novo empreendimento da DMT. Música Chegou a sua vez de morar em uma localização privilegiada, pertinho do centro da cidade. Música A localização é top, com acesso pela Avenida Barabá, chegando pela Avenida Fátima Porto ou pela Rua Mais de Orgópolis. Música Você fica a 4 minutos da Santa Casa de Misericórdia e a 5 minutos do Supermercado Bing, tudo pertinho de você. Música Foi bem rapidinho e já chegamos aqui na Praça do Colégio Marista. Essa é a oportunidade que você estava procurando para realizar seu sonho. Felicidade é ter tudo pertinho de você. Música Música